Boa noite, boa noite, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória, seja bem-vindo, seja bem-vinda, Deus te conduziu até este momento de fé, você não chegou até aqui por acaso, mas é propósito de Deus para você, sim, é com você, este momento o Senhor preparou para falar com você, você tem clamado, tem buscado, tem pedido a Deus respostas e não sabe o que fazer, nem o que dizer e nem para onde ir, aquieta o teu coração, tranquiliza a tua alma, Deus tem cuidado de você e Ele não vai te desamparar neste momento da dor, no momento da aflição, da angústia, fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho a palavra da parte de Deus para o teu coração nesta noite, mas antes de nós estarmos meditando a palavra desta noite, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, a ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar, juntamente conosco, deixe o seu joinha, o like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração, após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, assim você estará profetizando, que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para a sua vida e família em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias da parte de Deus para a sua vida. Vamos meditar na palavra desta noite, Salmos 40, versos 1, 2 e 3. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Que palavra abençoada! Aprendemos muito com esta palavra. Observa que o texto bíblico inicia a dizer, esperei com paciência. Uma das grandes dificuldades que todos nós seres humanos temos, é quanto a esperar o tempo da benção, o tempo do milagre, o tempo do cumprimento da promessa. Eu não sei quanto tempo faz que o Senhor te prometeu, te fez promessa, mas ele te trouxe até aqui para te dizer que as promessas dele não perdem a validade. Vai se cumprir. O tempo da benção vai chegar na sua vida. Enquanto isso, continue esperando. Espere com paciência no Senhor. É preciso ter paciência. É preciso aguardar com fé, com determinação, sabendo que quem governa tudo e todos, quem está no controle é Deus. Ele vai agir na sua vida. Ele vai entrar com providência nesta causa. Esta luta, esta enfermidade, este problema é nada para Deus. Você precisa colocar a sua confiança nele. Esperar. Determinar. Aquieta o teu coração e a tua alma. Essa noite é noite de vencer. É uma noite que o Senhor preparou, reservou para lhe abençoar. É com você. Sim, é com você que o Senhor está falando. Através da palavra. Da mesma forma que ele deu vitória ao salmista, ele também dará vitória a você. Entrega a sua vida ao Senhor. Seja fiel a ele em tudo. E ele vai conceder o desejo do teu coração. Não é hora de parar. Não é hora de desistir. Você não pode se curvar diante da luta, da enfermidade, do problema, da aflição, não. Então, é preciso confiar em Deus. Esta palavra é direcionada para a sua vida. E você precisa tomar posse. E já seja profeta de Deus nesta noite e escreva. O meu milagre já chegou. A minha bênção já chegou. Antes mesmo, querido, dela ser concretizada, você já tem que tomar posse e esperar o tempo da bênção. Porque o tempo da bênção vai chegar na sua vida. O tempo de sorrir vai chegar. O tempo de testemunhar o seu milagre vai chegar. Porque Deus está com você. E te ajudará a vencer as batalhas da vida. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai. Mais uma noite estamos em tua presença. E assim eu clamo por todas as vidas que clamam, que buscam, que pedem, diariamente, juntamente conosco. Eu apresento ao Senhor todos os pedidos de oração. Todos os nomes que estão sendo escritos agora. E que serão escritos após este momento de fé. Cada família. Cada lar. Cada causa. Seja na área conjugal, familiar, espiritual, financeira, profissional, sentimental, na saúde. Entra meu Deus com providência, poder e autoridade. Liberta, restaura, fortalece, renova com teu poder. Senhor entra com providência nesta vida. Aquieta esta tempestade na alma. Esta aflição. Ó Deus e Pai, preencha o vazio do coração, da alma, com tua presença, com teu poder. Renova as forças do teu filho e da tua filha. Senhor esta causa na justiça. Entra com poder e autoridade. Tu pode fazer o que o homem não pode fazer. A última palavra é tua, Senhor. E eu clamo pela vitória da tua filha nesta causa na justiça. Move o sobrenatural, meu Deus. Quebra as correntes espirituais. Desfaz, meu Deus, todo o embaraço. E abençoa os teus filhos que clamam. Amam porque confiam no teu agir. Assim eu te peço, meu Deus. E confiamos que todos estes pedidos de oração serão respondidos com vitórias e milagres. Em tua presença. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama. E não se esqueça. Que palavra mais oração. O resultado é vitória. Amém. Amém.